O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, chegou até a Secretaria Estadual de Planejamento acompanhado pelo governador Paulo Câmara. Um forte esquema de segurança foi montado no prédio e nas ruas do entorno. Assim que chegou, Moro acompanhou o início da reunião do Balanço Semanal do Pacto pela Vida, Programa Estadual de Combate à Violência. No encontro, falou por 20 minutos e elogiou a iniciativa. O caminho, na minha opinião, é o caminho certo de trabalhar com inteligência, de trabalhar com dados, de trabalhar com integração e acho que é muito elogiável o fato do governador participar dessas reuniões que demonstram o envolvimento das mais alta autoridade do Estado nessa tarefa de redução da criminalidade. Da parte do governo federal, o governo federal quer ser um parceiro nessas atuações, já é em parte, mas nós queremos aprofundar a nossa relação para que nós possamos buscar indicadores criminais melhores para o país inteiro, inclusive aqui para Pernambuco. O ministro falou ainda sobre a decisão da Câmara votar pela retirada do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, da Justiça para o Ministério da Economia. A transgência do COAF eu já me manifestei ontem, faz parte, o governo fez uma proposta legislativa, foi colocada no Congresso, houve uma votação, por uma maioria apertada se decidiu pela volta do COAF ao Ministério da Economia, embora não tenha gostado evidentemente da decisão, nós respeitamos a decisão do Parlamento. A vinda do ministro Sérgio Moro para Pernambuco foi motivada por uma parceria feita entre o Ministério da Justiça e o Governo do Estado para Fortalecimento do Draco, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Depois de participar da reunião do Pacto pela Vida, Moro fez uma palestra no curso de capacitação de policiais desse departamento para falar sobre combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Vamos iniciar agora uma parceria com o Governo Federal e com o município de Paulista para ter uma ação articulada de redução a homicídios naquele município. Isso é um piloto para termos condições mais na frente de procurar fazer em outras localidades. Então, estamos iniciando um trabalho, um trabalho com a equipe nova do Governo Federal e a gente espera que isso possa ter desdobramento e trabalhar conjunto, salvar vidas, buscar oferecer segurança à população. Tem que ser feito diariamente com a participação de todos e o que vier de ajuda realmente federal para um tema que precisa ter uma coordenação nacional, principalmente na questão do tráfico de drogas, do tráfico de armas, é importante para Pernambuco. O governador falou também sobre a alteração do decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre a flexibilização das regras do porte de armas. Agora, cidadãos comuns não terão mais direito a porte de fuzis, espingardas e carabinas. Nós fomos contrários e somos contrários a qualquer ação que possa colocar mais armas em circulação. Então, mesmo com a flexibilização do decreto, ainda há a possibilidade de ter mais armas em circulação. Então, a gente é contra mesmo com essa diminuição, com essa mudança, a gente continua sendo contra esse decreto. Obrigado. 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 Obrigado.